Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da Mills, uma operação que a gente tinha até o trimestre passado no portfólio, não está mais. Primeiramente, locação de equipamentos, a operação, equipamentos para construção, infraestrutura, indústria, basicamente, anteriormente, plataformas aéreas, agora também, linha amarela que começa a ter ampliação após a compra da Triangel, que está comentada na análise, está comentada a fundo, na análise do segundo trimestre de 2022, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, clicar ali e mostrar mais, você vê os links, eu deixo todos os links ali, então está na análise do trimestre passado. A gente teve uma saída de posição, como dito, em setembro desse ano, ou seja, bem recentemente, conforme o quadro na tela, ali está a precificação, ganho, blá, 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 etc. Sem novidade, no que tange a questão de busca e apreensão em Minas Gerais, como dito, o único ponto a observar na empresa e não parece ter relação com ela efetivamente, a gente sempre cita aqui, porque é algo que é interessante acompanhar, não me preocupa no momento, a análise de um trimestre bem positivo, novamente, acompanhamento, o acompanhamento aqui é feito para a gente estar preparado para alocação, caso o preço continue caindo e a gente tenha algum nível de disponibilidade de caixa. A gente começa, para dar um pouco de cor, com a evolução da frota, para quem quiser ver, teve um crescimento, se não me engano, de 475 máquinas novas, a abertura de concentração de cliente, com o mesmo intuito de dar um pouco de cor, a gente vê que tem baixa concentração. Passando do diligence para o operacional financeiro, a gente vê uma receita líquida com crescimento de 46% versus o mesmo período do ano passado, 14% versus o período anterior, bem positivo. E importante lembrar que aqui só temos um mês da Triangel, então ainda tem um espaço para crescimento só pelo trimestre completo que deve aparecer no quarto trimestre de 2022 da Triangel, participando dos três meses. O EBITDA ajustado, com crescimento de 64,3%, bem agressivo, 16,7% versus o período anterior, desculpa. A margem vai a 46,3% versus 45,3% no segundo trimestre de 2022 e 41,3% no terceiro trimestre de 2021. Ou seja, a gente tem uma continuidade consistente de melhoria dessa margem. O lucro líquido em 64,9 milhões, 106,4% de crescimento versus o mesmo período do ano passado, 2,7% praticamente estável versus o período anterior. Positivo e consistente, mais impressionante é justamente ver a evolução nove meses de 2022 versus nove meses de 2021, que mostra justamente um crescimento, uma evolução da operação muito positiva no médio e longo prazo. Vale a abertura das áreas para o pause, a gente começa aí já na tela a rental, primariamente deslocação, para poder ver a margem EBITDA ali bem estável, bem forte. Na sequência, formas e escuramentos, com forte e contínua a evolução da margem EBITDA, o que é bem positivo. Voltando para a operação consolidada, a gente vê um fluxo de caixa operacional muito forte e crescente, o fluxo de caixa líquido negativo, principalmente pelo desembolso para a compra da Tringel. Então, você tem uma sugada de caixa na parte do fluxo de caixa de investimentos, que é justamente para a compra da Tringel, mais do que natural e dentro do esperado. A estrutura financeira ainda muito confortável, alavancagem 0,1 vezes, dívida líquida sobrevista, finalmente dívida líquida, até agora era caixa líquida há bastante tempo, justamente seguindo ali no direcionamento da gestão, para alavancagem ótima, que é algo que eles veem entre 1,5 vezes e 2 vezes dívida líquida sobrevista, sem pressa, dado o momento de juros mais altos, a operação pretende fazer essa aumenta, alavancagem, mas sem acelerar as coisas. Daí a operação estava alinhando ativamente aquisições, como foi dito na teleconferência deste trimestre. Resumindo, tudo muito alinhado e positivo, o único ponto a observar com o Ministério Público de Minas Gerais, não acho, volto a reforçar, não me parece ter relação com eles. Finalizando, gosto muito do ativo, a tese extremamente alinhada, grande espaço para a expansão da operação, no que tange o setor novo ali especialmente. Se a gente tiver uma continuidade na queda do preço e capital, caixa para alocar, a gente vai ter a volta desse ativo para o portfólio. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsciência, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com mais análise. Valeu galera, beijão!